Criminosos invadiram a casa de um DJ aqui de Ribeirão Preto e furtaram todos os equipamentos que ele usa para o trabalho. Tem foto aqui do DJ, foto dos equipamentos? Se tiver, por favor, coloca na tela. Esse aqui é o DJ, ó. É o DJ Mário Vila. Olha só, tem ele tocando. Então solta o som aí, vamos ver. É um DJ que trabalha aqui na região há mais de 40 anos. Vamos curtir o som aí, aumenta aí. É, tem gente que gosta desse som, né? Anos 80. Esse é o tipo de som que ele toca aí nas festas. Agora não está podendo tocar, né? Está tudo parado, não pode ter festa. Muito bem, o que aconteceu? Ladrões entraram na casa dele e levaram todos os equipamentos que ele usa para trabalhar. Três TVs, dois tocas-discos, dois tocas-CDs e uma mesa de som. Sabe quanto é o prejuízo? Mais de 10 mil reais. Esse crime aconteceu dias antes do Natal. E o DJ agora tem esperança de conseguir esses aparelhos de volta. Aumenta o sonho, vamos ouvir. Levaram tudo, ó. Tudo que você está vendo aí, os ladrões levaram. Prejuízo de mais de 10 mil reais. E agora ele não sabe mais o que fazer, porque não tem como trabalhar, né? Quando as coisas voltarem ao normal, ele não tem mais esses equipamentos para trabalhar. E agora você vai acompanhar uma reportagem sobre esse caso. Põe na tela. Esse é o DJ Mário Vila. Alguns dias antes do Natal, ladrões entraram na casa dele, no Jardim Antártico, em Ribeirão Preto, e levaram todos os equipamentos que ele usa para trabalhar. Um prejuízo de 12 mil reais. O par de toca-disco SL, Tecnix, e minha CDJ Merck, e meu mixer Merck, e três televisores. Bandidos entraram durante a tarde, pela porta da frente, sem arrombamento. Levaram a presença aí de alguém que sabe mexer com chave, pois adentraram dentro da residência sem arrombamento. E fizeram o furto simplesmente só dos aparelhos e foram embora. O DJ depende dos aparelhos para trabalhar e pede ajuda para encontrar os equipamentos. Se tiveram alguma notícia aí de toca-discos SL, 1200 Tecnix, e de CDJ Merck, profissional para DJ, que entra em contato com a polícia, no primeiro distrito aqui de Ribeirão Preto, e também aí com os amigos da TV Record. Mário Vila é DJ há mais de 40 anos, e é muito conhecido na região de Ribeirão Preto. Está aí então o caso do DJ Mário Vila, que está agora em busca dos equipamentos que foram furtados. Dias antes do Natal, ladrões entraram na casa dele e levaram tudo isso aí que você está vendo. Prejuízo de mais de R$ 10 mil. Então, de repente, se aparecer algo para você comprar, desconfie de acordo com o preço, e aí você pode entrar em contato com a polícia, pode fazer uma denúncia anônima, de repente você sabe onde esses equipamentos estão. É um trabalhador, ele depende desses equipamentos aí para trabalhar. É claro que agora as coisas estão paradas, ele não está tendo muito trabalho por causa da pandemia, não pode ter aglomeração, não pode ter festa, pelo menos, pela lei não pode ter festa, mas o que tem de festa clandestina, eu vou te contar. Bom, mas ele não está trabalhando, está seguindo aí o que diz a lei, para não ter aglomeração, mas ele já está em busca desses equipamentos, por isso entrou em contato com a gente, para a gente divulgar, é a história dele, divulgar os equipamentos por meio das fotos. Esse é o DJ Mário Vila, bastante conhecido aqui na região de Ribeirão Preto, é DJ há mais de 40 anos. Se você, de repente, puder ajudar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, faça uma denúncia anônima pela polícia, ele vai ficar muito agradecido. Valeu, DJ e Mário Vila, obrigado por entrar em contato com a gente, porque a gente quer ajudar quem passa por situações como essa.